É rapaziada, era de se esperar que isso aconteceria, mas eu não esperava que ia ser tão cedo. Infelizmente o Fer, o Taco e o Dead estão fora da MBR, rapaziada. Rapaziada, o K-Drop é um dos melhores sites de abrir caixa de skins CSGO e usando o nosso cupom FABRIKA lá no site você pode abrir uma caixa de graça e tentar ganhar uma skin, beleza? Lembrando que você também ganha 5% de bônus no seu depósito, demorou? É isso rapaziada, o link do K-Drop tá na descrição, tamo junto. Fala rapaziada, quem tá falando aqui é o Doug, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Fábrica de Prata. E rapaziada, acabou de sair a notícia aqui no perfil da MBR oficial no Twitter, que o Fer, o Taco e o Dead estão fora da MBR, beleza? Eles não fazem mais parte do time MBR. Eu não consegui entender porque essa decisão agora, que o time tava se encaixando, tá ligado? O time tava tendo uma evolução, mesmo perdendo os campeonatos e perdendo para times mais fracos assim, o time tava tendo uma evolução. O Fer também tava tendo um mau desempenho nas últimas partidas, rapaziada, mas isso não quer dizer nada, porque jogadores tem fase, tá ligado? O jogador pode estar jogando bem, pode estar jogando mal, como todos... Como o Fallen já esteve na má fase, mano, o Taco já esteve na má fase, tá ligado? Todo jogador tem má fase, menos o Kodizeira. O Kodizeira não, o Kodizeira é caso a parte. Mas bom, rapaziada, eu não consegui entender a decisão de desfazer o time agora, tá ligado? Só sobrando o TRK, o Fallen e o KNG, tá ligado? O Dead pode ter saído por causa daquela parada do bug, a gente vai saber. Eu acho que daqui a alguns dias eles vão falar pra gente aí por que eles tomaram essa decisão. E o Taco eu não consegui entender, rapaziada, porque o Taco tava tendo um desempenho razoável, como ele sempre teve, tá ligado? Tipo, ele tava jogando bem, não tava jogando mal. O Fer se pronunciou no Twitter e ele falou que no momento ele não pode falar muito sobre, mas ele vai resolver toda a situação pendente com a organização, que no caso é a MBR, e ele vai pronunciar sobre tudo, falar sobre tudo, beleza? E o Taco também se pronunciou aí falando que a decis... E o Taco também se pronunciou falando que a decisão foi exclusivamente da organização, então foi a MBR que quis tirar os três jogadores, três jogadores não, os dois jogadores, beleza? Então isso foi decisão exclusivamente da MBR de retirar esses dois jogadores, mano. Então a gente não sabe qual o problema que pode ter acontecido, a gente vai ter que esperar aí os jogadores se pronunciarem, poderem se pronunciar pra falar sobre isso, beleza? Então quando eles se pronunciarem aí e contarem a história certinho, eu trago um vídeo completo aqui pra vocês explicando tudo, beleza, rapaziada? E bom, rapaziada, eu fico muito triste com uma notícia dessa, não esperava, acho que pegou todo o torcedor da MBR, todo o torcedor do CS brasileiro aí de surpresa. E é isso, mano, é triste dar uma notícia dessas pra vocês, rapaziada, é foda, mano, mas... É isso, velho, não tem o que fazer, foi o Itaco fora da MBR. Então vamos esperar os próximos dias e pode ter certeza que vou estar trazendo um vídeo pra vocês, pra deixar vocês ligados aí, beleza? Bom, rapaziada, a minha opinião sobre isso é que eu não gostei dessa notícia, tá ligado? Eu como torcedor da MBR, mesmo que eu ficava brincando no Twitter falando que eu queria o desbande e tal, era brincadeira, mas infelizmente acabou acontecendo aí. Ainda bem que não foi a line inteira, mas a única line que sobrou aí do Major, da SK e da LG foi o Fallen, tá ligado? A única que sobrou. O torcedor já tinha saído ano passado, então tinha sobrado o Fer, o Itaco e o Fallen, e agora sai essa notícia aí falando que o Fer e o Itaco saíram e isso é muito foda, isso é muito triste, tá ligado? Triste pra tag MBR que tá acontecendo essa parada. Até porque eu acho que todo mundo esperava muito dessa line representando essa tag e acabou que não aconteceu nada, os caras ganharam um campeonato e nem foi com essa line, tá ligado? Foi com a line com o Terrick e o Stewie. Rapaziada, sinceramente eu não sei o que eu falar, tá ligado? Pode ser que a MBR esteja com planos aí pra trazer dois jogadores fodas aí pra começar, pra voltar a ser um time, tá ligado? Top 3, top 5, top 10, tem que ser top 10, tá ligado? Se a MBR tá com planos aí de trazer jogadores pra completar a line aí, fazer uma line forte, eu confio na MBR, tá ligado? Agora se eles quicaram o Itaco e o Fer só porque eles não estavam tendo muito desempenho, que isso é mentira, porque o Itaco tava jogando bem, mano. Eu não consegui entender porque eles quicaram o Itaco, tá ligado? Tudo bem que o Fer vinha jogando alguns jogos maus aí fazia um bom tempo, mas, mano, isso não significa, isso não justifica quicar eles do time, tá ligado? A única coisa que eu penso assim que pode ter acontecido deve ter sido alguma coisa de contrato ou alguma briga entre a organização e os dois jogadores pra ter acontecido isso aí, mano. É a única coisa que justifica ter quicado os dois, tá ligado? Eu não consigo pensar em outra coisa que pode ter acontecido, mano. Mas o Itaco e o Fer já falaram que quando eles puderem falar sobre essa treta aí, eles vão falar, então é só a gente esperar aí pra ver o que vai acontecer, mano. E agora vamos esperar aí, velho, ver se eles vão entrar em algum time aí, tá ligado? Bora ver o que vai acontecer aí, porque agora começa a nova novela, mano. Pode ter certeza que essa novela agora vai longe, a gente vai ter muitas mudanças aí, várias lines e, mano, vai ser time grande, tá ligado? Porque que time grande não quer ter o Fer e o Itaco no time, tá ligado? Então, mano, pode esperar aí que os caras vão achar uma line pica, velho. E bom, rapaziada, deixa aí nos comentários aí o que você achou sobre isso aí, beleza? Se você achou que tava certa essa decisão da MBR afastar o Fer e o Itaco, tá ligado? O que você vai achar que vai ser daqui pra frente, se você acha que a MBR vai continuar sendo o KNG, TRK, Fallen, mais dois jogadores ou se você acha que eles também vão sair? Deixa aí nos comentários tudo o que você achou sobre isso aí, beleza? E é isso, mano, tamo junto e se sair mais alguma notícia aí eu trago vídeo pra vocês, beleza? E é isso, rapaziada, foi um vídeo curtinho, mas é só pra dar essa notícia pra vocês aí, beleza? E é nóis, mano, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu. E é nóis, mano, tamo junto e até o próximo vídeo.